Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Yeah, 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 yeah Hey, hey, hey Que ton gaúse o ninho ga Boa tanjombana Si, jo, si, jo Oh, non tema Yeah, hey, non tema Yeah, non tema Oh, oh, oh Que ton gaúse o ninho ga Hey, hey, hey Que ton gaúse o ninho ga Boa tanjombana Si, jo, si, jo Hey, hey, hey Que ton gaúse o ninho ga Boa tanjombana Si, jo, si, jo Boa tanjombana Boa tanjombana Boa tanjombana Boa tanjombana Yeah, 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 yeah Vila Cedinha Yeah, 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 yeah Vila, vila, vila Cedinha